Seja feita a sua vontade Aos irmãos e irmãs Só da positividade Basta o respeito ambiental No seu caminho Eu vou me urbano A inveja eu procuro Na minha vida Sempre tem lugar pra mais amor Tudo que eu vivi Até aqui me ensinou A sempre agradecer Pelo que perdeu O que eu vou Respeitar as diferenças A lei da vida Eu vivi Não é que tanto para a aparência Nem tudo é o que se vê Seria no peito Algo no meio do triste A energia positiva Que errei todos os ansios Mas Eu venho a tomar o tempo Do meu papo E só tem o nome E me amas Quando eu venho Quando eu venho Eu venho a conversar Esse livre de toda maldade Mas que seja bem da sua maldade Aos irmãos e irmãs Só da positividade Oh, 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 oh Eu só me amas A minha vida É que o mesmo resultado O mesmo amado E o que o sábio É que o sábio É que o sábio É que o sábio A nossa presia Quebra muros e correntes A nossa corrente Eu lembro a gente Mas a frente A minha perfeita A fé que vai clarear Pra somar e rir Você vai ver Eu vou te mostrar Quem não tem aqui Muitos ver pra ajudar Quem não tem aqui Muitos ver pra ajudar Muitos ver pra ajudar É que o sábio Amor 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 Beleza preta só voltar aqui Beleza o que eu estou sendo máximo E o jeito que eu tô não quita aqui Yaman Bíba Um santo lá, mas eu sei que é o que é o que é o que é uau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL